Tacaré, bota aqui Eu vou sentar de perna aberta Vou sentar de perna aberta Vou sentar de porcentagem Vou sentar de porcentagem Vou sentar de perna aberta Vou sentar de perna aberta Vou sentar de perna aberta Rebola com a xerega Vou de 4 no caralho Vou de 4 no caralho Vou de 4 no de 4 no de 4 Eu por cima e dou por baixo A novinha da sindicato É sindicato Vem fazendo a sacanagem Vem fazendo a sacanagem Vem fazendo a sacanagem Vem dovinha Vem dovinha Vem Vem pra xerega 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 em mim eu vou sentar de perna aberta rebolar com a xerega vou de pato no caralho eu por cima e dou por barulho novinha desce de 4 novinha desce de 4 vem fazendo a sacanagem mas vem fazendo a sacanagem novinha vem 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 pra xerega por cima de mim vem pra xerega por cima de mim vem pra xerega por cima de mim